Salve, salve aí galera, começando mais um vídeo aqui do Dr. Bodybuilder E hoje vim treinar aqui na Ironberg Barra Funda Será que vai sair algum vídeo interessante? Não sei Vamos conhecer os aparelhos, vamos conhecer a academia Vamos ver o que eu vou treinar, eu sei que o treino vai ser longo Vai ser umas 2 horas e meia, 3, acho Estou em um outro período E olha aí, certo? Ironberg aí Vamos embora lá para dentro Olha aí Olha a loja Lojinha aqui com as roupas da marca Ironberg Para você quando vir para cá comprar aí Tem que trazer comida, senão não tem como Os aparatos aqui para você treinar E aí é toda a suplementação, tem com as coquetelinas também com a marca Bebidas Isso aí Vamos lá já conhecer a academia Então, e esse aqui é o andar aqui Então, aqui dá para fazer as refeições Os professores ficam aqui O podcast deles aqui, telão Lembrando que hoje é domingo Final de tarde, cansado para caramba Bem tranquilo Café Já vou pegar um café E aí a gente senta aqui Você pode comer Lá, ó Tem micro-ondas ali que você pode esquentar a sua refeição quando você vier Micro-ondas, água Um banheiro E aí você tem essa vista aqui, ó A academia Certo? Ficou triste um cafezinho aqui Peguei meu óculos As bolsas estão aqui A mulher já está aí Ficamos aqui Ironberg Tudo é laxuçaco Daqui a pouco eu vou mudar aquele treino Porque amanhã eu não vou treinar Amanhã é segunda Ontem não treinei Hoje eu arregaço Amanhã já não treino de novo Uma periodização diferente Vamos ver o que vai ser Se o ano que vem Ano que vem estão nos palcos Estou aqui para o Thiago Os saracinos vão começando Treininho de ombro Aparelhinho da Randa Ficou sem uso do antebraço Bom, porque eu estou com Às vezes dói minha articulação Então, bora Vamos Não desce tudo Vamos Mais força Força Segura negativo Força Mais Bombeia Bombeia Vamos No braço No braço A força Esquece o antebraço Vamos Bora nesse outro aparelho aqui A variação dele Já joga automaticamente Para baixo o punho Estamos fazendo Rest pause aqui Trinta repetições Totais Mais com Doze Pausa Pode ir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos Mais dois Vai Vai Mais um Vamos Vamos Parou Um Dois Três Quatro Cinco Pode Oito Seis Mais dois Vai Deu É isso aí Estamos Rest pause Então Doze Para cinco Segundos Dez Para cinco Segundos Oito Para cinco Segundos Então Aqui Põe menos Carga No primeiro Estava mais Seco Eu jogo Mais Carga Ali Carga Ali Menos Carga Aqui Técnica Carga 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 Bom, agora aqui a gente está No press 12 repetições no máximo Buscar 8 Isso aqui é o aparelho aí Supremo Olha o ângulo E é ombro, né galera? Olha o ângulo Não dói nada o lombar, a coluna Já em meio das duas Assim está gravando Deixa eu entrar Está leve, mas ao mesmo tempo Estou com a porra da dor aqui Não consigo pôr carga Vai na manhã Mas, vamos lá Agora nesse ângulo mais fechado Jogando no deltóide anterior Agora a gente está Estava aberto na pegada ali Agora a gente fecha aqui Mais um deltóide anterior No lateral Um bisete com um ali Elevações laterais Sai um, vai para o outro Sai um, vai para o outro Um bisete com 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 um, vai para o outro E agora emendando aqui no peito Vendando no ombro No treino de peito Panatá aqui Olha o ângulo Totalmente o peito inferior Olha o aparelho Pra vocês terem uma ideia O ângulo é aqui Vai pegar bem o peito inferior Olha como é deitado Crucifixo agora é outro ângulo Vindo no ângulo do ombro aqui reto Na maquininha Um pouco fez Tranquilo Vai Vindo no ângulo O que é isso?